Bom dia, bom dia, bom dia, chega, vem, vem, vem pra mim, vem pra cá, o seu amigo de todos os dias, Sandro Pires, o garçom da informação está no ar, mais uma vez, com o primeiro impacto interior, porque a notícia chega primeiro aqui, estamos no ar nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, quer ficar bem informado, permaneça aqui no SBT, a gente segue com a nossa equipe na agilidade da informação, mais um dia cobrindo os principais fatos da nossa região, e hoje não dá, não dá pra ser um bom dia com alegria, não adianta, grave acidente ocorrido hoje cedo, Eu trago a informação pra você, nossa equipe apostos em toda a nossa região, 200 municípios cobertos pela equipe SBT, primeiro impacto interior, duas pessoas morreram, e várias ficaram feridas em um acidente, hoje pela manhã, na rodovia Pericles-Beline, entre Votoporanga e Cardoso, a Melissa Alcântara, já está na frente da Santa Casa de Votoporanga, e traz todos os detalhes pra gente, Melissa, é com você, bom trabalho aí, bom dia. Oi Sandro, bom dia pra você, pra todo mundo que está assistindo a gente, realmente a gente começa aí com essa triste notícia desse gravíssimo acidente ocorrido aí na rodovia Pericles-Beline, que liga a cidade de Cardoso, a cidade de Votoporanga, a gente esteve no local, fez ali algumas imagens, vai trazer ainda nesta edição do primeiro impacto interior, mas nesse momento eu já vou adiantar o que aconteceu, nós fomos até lá, conversamos com algumas pessoas da prefeitura de Cardoso, que a cidade está toda estarrecida com essa situação, é uma avança, Sandro, que vem todos os dias de Cardoso pra Votoporanga, trazendo ali trabalhadores, estudantes, tanto crianças quanto adolescentes, estudantes da Unifev aqui, e também estudantes da ETEC, e a informação que a gente tem é de que duas meninas, a gente ainda não tem o nome delas, ainda não tem a idade dessas meninas, mas a informação que a gente tem é de que essas duas meninas teriam então morrido no local. Ao todo, pelo menos 13 pessoas, incluindo ali o motorista, estavam nesta van, 5 pessoas foram socorridas e trazidas aqui pra Santa Casa de Votoporanga, 3 delas estariam aí em estado gravíssimo. A Polícia Rodoviária Estadual está aqui no local tentando identificar essas vítimas, porque a maioria delas estava ali sem a documentação, então está tendo todo esse trabalho, essa logística pra entender também o que aconteceu. Enquanto a gente estava no local, inclusive, chegou o tio de uma dessas alunas que estava sendo transportada, aquele momento ali, eu confesso que a gente fica com o coração apertado, né, porque o tio disse que o irmão pediu para que ele fosse até o local, porque ficou sabendo do acidente, que talvez a filha dele estivesse ali ainda no local, e que talvez tivesse que fazer a identificação no corpo, nós chegamos, todas as vítimas já tinham sido socorridas, as duas pessoas que morreram também já tinham sido levadas para o IML, alguns outros feridos foram socorridos para Santa Casa da cidade de Cardoso, incluindo o motorista, o motorista, a informação que a gente teve é de que ele não está bem e que muito provavelmente ele vai ser transferido aqui para Santa Casa de Votoporanga. A gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos, vai trazer as imagens, mostrar tudo o que aconteceu, e a primeira informação, Sandro, é de que esse motorista estaria vindo, então, no sentido Cardoso-Avotoporanga, e pode ter tentado fazer uma ultrapassagem. Aí um veículo veio no sentido contrário, ele teria se assustado e praticamente voou, viu, Sandro? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem de uma árvore quebrada, ele praticamente voou, e essa van acabou rolando ali, ribanceira abaixo. Voltamos com você. Ô, Melissa, agora toda a expectativa, lógico, e torcida, né, nossa energia, nossa oração, né, para que as pessoas se recuperem, né, equipe médica aí atendendo todas as vítimas, infelizmente até agora duas pessoas mortas, essa daí é uma rotina que muitas pessoas da nossa região fazem, né, para estudarem em outras cidades maiores, eu mesmo fiz isso, morava em Olímpia, estudei aqui em São José do Rio Preto, todos os dias trafegando de ônibus, né, para estudar, para buscar algo melhor na nossa vida, infelizmente essa é uma realidade, as estradas da nossa região, muitas delas não oferecem condições, ou seja, de asfalto, ou seja, não duplicada, pista simples, e aí, né, de repente um momento de desatenção, né, uma tentativa de ultrapassagem acaba causando um grave acidente. A Melissa vai continuar ali na frente do hospital, trazendo todos os detalhes, junto com a assessoria de imprensa, né, para saber a equipe médica, para saber o estado de saúde, realmente é um momento de muita apreensão para os familiares, para os amigos dessas pessoas, olha só o local ali, ó, pista simples, o asfalto ali, Melissa, você esteve lá, né, só que a gente não está lá porque não fecha sinal, acontece, isso daí é questão do sinal. do sinal, né, mas a gente vê que a estrada é boa, né, Melissa, pista simples, né, mas tem que, quer dizer, não estava chovendo, né, começo da manhã, visibilidade boa, então ali é o momento, sabe, aquele acho que dá e acaba não dando e infelizmente acabou tendo esse acidente gravíssimo e agora o que chama a atenção é o estado da van, meu Deus do céu. Ô, Melissa, a estrada lá onde você esteve, ela está em perfeita condição, né, apesar que pista simples é muito complicado porque o tráfego de veículos é grande, né? Olha, Sandro, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, logo que a gente entrou aqui na Péricles Bellini, na cidade de Votoporanga, todo o trecho até onde o acidente aconteceu, a pista é muito boa, não tem buraco, não tem ondulação e aí conversando com o Silvinho, a gente ia se perguntando o que aconteceu e veio então depois essa informação que o motorista teria tentado fazer essa ultrapassagem nesse momento e aí foi surpreendido com um carro que vinha no sentido contrário, porque com relação à pista, tirando o ser uma pista simples, é uma pista muito boa sim, Sandro. Daqui a pouquinho você retorna, Melissa Alcântara, trazendo com sua competência, profissionalismo, todas as informações e com sensibilidade também, porque tem várias pessoas internadas aí, né, algumas em estado grave, é um momento de atenção e toda essa energia positiva que a gente manda para lá, para que a equipe médica consiga aí recuperar essas pessoas, tá bom, Melissa? Daqui a pouquinho você volta. Olha, grave o estado de saúde do motorista de um dos veículos que se envolveu em um acidente, na BR-153, em I-100, na batida duas pessoas morreram. A Joyce Cremonese traz os detalhes para a gente. Outra estrada também, né, que é perigosa, né, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo. Quando se fala em BR-153, a gente já pensa mesmo, né, nessa questão aí dos perigos que essa rodovia traz. Com relação a esse acidente, os veículos, né, para a gente entender a dinâmica, um dos veículos que tinha somente um motorista seguia sentido São José do Rio Preto fronteira. Já o outro veículo fazia, então, o sentido contrário, fronteira São José do Rio Preto, e tinha um motorista, então, e um passageiro. No veículo que estava indo sentido fronteira, que tinha somente o motorista, ele acabou, então, morrendo, um homem de 42 anos acabou morrendo no local. E já no outro veículo, esse motorista de 55 anos permanece internado em estado grave e o passageiro também acabou morrendo no local. Então, um grave acidente, né, a gente tem aí as imagens, né, os veículos ficaram destruídos. E segundo a polícia rodoviária, né, aquela coisa, né, batida frontal, a gente já imagina mais uma vez, Sandro, ultrapassagem, né. Então, aí, mais um acidente vitimando duas pessoas aqui na nossa região. É isso para todos que estão aí em casa. Vai pegar a estrada agora, muito cuidado. Tem estradas ruins, com asfalto deteriorado, buracos para todo lado, depressões, né, que acabam dificultando a nossa viagem, né, e eu pego estrada todo dia. Também é muito perigoso, né, mas se você conversar com os policiais, e a Jorge sabe que ela já tem experiência suficiente, já fez várias reportagens, né, a maioria dos acidentes acaba acontecendo por imprudência do motorista. É lógico que o estado, né, de conservação das vias, pistas simples, acabam aumentando a possibilidade de um acidente, né. E, aliás, essa rodovia aí, a BR-153, todo mundo sabe, foi a mesma, esse ponto aí, próximo, foi a mesma onde teve o acidente com o Zé Neto, né, Joyce? É isso mesmo. Próximo ali à fronteira, à cidade de Sem, mais ou menos, né, na região ali, onde também teria ocorrido o acidente com o cantor Zé Neto na semana passada. É, e olha, cuidado, se é durante o dia, por favor, cuidado, saia de casa antes, cuidado com a pressa, porque muitas vezes a pessoa sai, aí tem um compromisso ou outro, e aí pisa, ah, não tem policiamento, não espere ter policiamento para você conter a velocidade e obedecer as regras, né, porque é a vida que está em jogo. Então, cuidado, durante o dia e à noite, cuidado também com animais cruzando a pista, porque isso daí pode gerar acidentes graves. Muito obrigado, Joyce Cremonese, ao vivo aqui no Primeiro Impacto, o que vai ser destaque depois pela concorrência, você fica sabendo o primeiro aqui no Primeiro Impacto. Muito obrigado pela sua companhia nesta manhã de quarta-feira, comecinho, é, finalzinho da manhã, comecinho da tarde, a gente te faz companhia nesse horário de almoço, você que está sentando à mesa, você que está chegando aí no restaurante, no refeitório da sua empresa para bater aquele marmitão, obrigado por fazer da gente a sua companhia. Eu sou o garçom da informação, vem junto comigo, ó, e a sua participação também através do WhatsApp 17981278656. Uma mulher, atenção, hein, uma mulher precisou ser socorrida após se envolver em um grave acidente no Jardim Quarto Centenário, em Novo Horizonte. Segundo informações apuradas, a vítima seguia por uma avenida quando o veículo parou e acabou batendo na traseira dele, né, com o impacto a condutora capotou o carro e precisou ser socorrida pela equipe de bombeiros e levada para a Santa Casa de Novo Horizonte. Temos a imagem, olha só a imagem, olha o trânsito, olha a falta de sinalização, muitas vezes falta de ir, ó, tô indo pra direita, tô indo pra direita, segura aí, né, as pessoas estão andando, né, com pressa, né, e aí acaba acontecendo o acidente, gente. Vamos ter calma no trânsito, principalmente, porque pode gerar um acidente mais grave. Esse daí não teve tanta gravidade, olha só a correria das pessoas ali, dos moradores que ficaram assustados porque o carro lá deu uma tombada, não chegou a capotar e deu uma virada, né, mas realmente exige atenção porque pode ferir o braço da pessoa, enfim, né. Então tem que ter muito cuidado, realmente, obrigado às pessoas que mandaram esse vídeo pra gente. Ocorrência lá em Novo Horizonte, olha só, avenida movimentada, movimentada, e aí, né, a pessoa foi resgatada e levada ao hospital sem gravidade. Mas, gente, cuidado, dê sinalização, vai trocar de faixa, sinalize, né, coloca o pisca-alerta lá e siga com muito cuidado pra evitar qualquer acidente, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, viu? Polícia prendeu, segundo é envolvido naquele assalto que foi registrado em Cosmorama. Sabe que a família foi mantida refém lá, tava tomando café, imagine só, cidade tranquila, Cosmorama. Esse sujeito, esse bandido, segundo aí, que acabou sendo preso agora, estava em Mirassol. A Larissa Cruz traz pra gente todos os detalhes. Larissa, bom dia. Como é que ele foi preso, hein? Olha, ele foi preso pedindo carona na rodovia Washington, hoje pela manhã, e a intenção dele era fugir pra Mato Grosso, então ele tava ali pedindo carona. Já na delegacia, ele informou que tava no mato, né, que ficou aí escondido no mato, desde o dia do assalto, que foi na segunda-feira. E ele informou também que foi aí ajudar o comparsa a fazer esse assalto, Sandro. Olha só, que absurdo. Sujeito é cara de pau, hein, pedindo carona. Imagina só. Eu, sinceramente, eu direto vejo as pessoas pedindo carona, ou com aquelas cartazes, ó, tô indo pra tal lugar, dá carona pra mim. Você olha pra pessoa, você fica com dó, mas você evita até, porque você não sabe quem tá colocando no seu carro. Olha só, sujeito ladrão, né, entrou lá na casa dos moradores e tava pedindo carona aí na estrada. Acabou sendo preso, por sorte, né, agilidade da polícia, menos um nas ruas. Pode cancelar a leitora dele, que ele tinha encomendado, né? Pode cancelar. Agora, ô Larissa, pra quem não acompanhou o caso, relembra pra gente como é que foi esse crime lá em Cosmorama. Olha, Sandro, pra gente completar esse homem aí, foi encaminhado pro presídio de Paulo de Faria, viu? Só deixa eu tirar aqui o meu ponto, que eu tô me ouvindo, gente. Entendi. Não, isso aí complica. É o seguinte, esse assalto, como eu disse, foi na segunda-feira, dia 11, e eles entraram aí nessa casa pra assaltar, e a família estava, como você disse, tomando café. Era uma mãe de 66 anos, o pai de 70, e a filha de 40 anos. A filha conseguiu aí entrar dentro do quarto, trancar a porta, e chamar a polícia. A polícia chegou ali no local, eles já tinham tirado essa mulher do quarto, já tinha amarrado toda a família, ali numa pressão psicológica, num terror psicológico, e quando a polícia chegou no local, eles já estavam no veículo da família, que era uma caminhonete, com televisões, tudo que eles conseguiram ali roubar da casa, dentro desse veículo, já pra fugir. A polícia conseguiu aí impedir a ação desses bandidos, um deles, que foi preso na segunda-feira, foi baleado numa troca de tiros, que aconteceu ali entre a polícia, e esses dois assaltantes. Ele foi baleado, chegou ali a ser socorrido, e já, do hospital, já foi pro presídio. Então, ambos estão ali, em Paulo de Faria, presos, e é uma ação que a gente bate palma pra polícia, uma ação ágil, rápida, que conseguiu conter aí dois bandidos, que estariam soltos aí na sociedade, fazendo mais vítimas, né, Sandro? Com certeza. Menos dois no meio da nossa sociedade bem. Porque não adianta falar, mas é porque estava passando dificuldade, por isso foram roubar. Não! Ladrão é ladrão. trabalhador é trabalhador, pai de família que sai aí, tem gente que sai de casa, quatro horas da manhã, com uma marmita, com arroz, feijão e um ovo. E vai trabalhar. E vai, muitas vezes, a pé, pra economizar o dinheiro do ônibus. Vai, volta e volta muito tarde. Quantas vezes chega lá, os filhos já estão dormindo, dão um beijinho lá, e aí vai tomar um banho, jantar pra, no dia seguinte, retomar a sua atividade. Então, ladrão é ladrão. Não adianta. Quem é honesto, é honesto. Então, esses daí, agora, por favor, ó, vem, vem pra mim aqui no estúdio. Deixa, deixa, divide a tela, isso, com a Larissa. Ó, atenção, justiça. Justiça, por favor, em nome da sociedade, mantém esses dois presos o maior tempo possível. Porque a sociedade já não aguenta viver à mercê da bandidagem. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Nossa repórter, Jéssica Tábuas, tá na rua agora, pra acompanhar um caso inacreditável. Jéssica, o que aconteceu? Oi, Sandro. Nossa equipe de reportagem, eu e o cinegrafista, Gustavo Torrente, estamos, neste momento, a caminho de Guararapes, pra contar pra vocês uma história inacreditável. Furtaram o menino Jesus que estava exposto no presépio da igreja central da cidade. Os detalhes eu trago daqui a pouco. Eu não acredito. É isso mesmo? Ô, Gabi, é isso mesmo? Gabi é a nossa editora-chefe aqui do Primeiro Impacto. Furtaram, furtaram o menino Jesus? Que mundo que a gente tá, gente? Até o menino Jesus foi vítima de furto. Mas pra que será? Hã? O que será que a pessoa foi fazer ou foi vandalismo? Daqui a pouquinho a gente vai saber se a pessoa tirou pra vandalizar ou tirou pra furtar. Porque se ela furtou pra levar pra casa, ah, faltava o menino Jesus, vou colocar no meu presépio. Aí não adianta nada. Não adianta nada ela pedir pro Papai do Céu, agradecer a Deus, pelo menos, porque cometeu um pecado, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar isso. Ó, você que tá aí ligado com a gente, tá sendo um sucesso, tá congestionando o sistema aqui. A sua participação, muito obrigado. De coração a todo mundo que veio junto comigo, as pessoas que já estavam aqui e a nossa família só vai aumentando aqui no SBT com o Primeiro Impacto Interior e a equipe mais competente da televisão regional empenhada e envolvida pra levar a notícia de bandeja pra você. eu só sou o garçom da notícia, mas tem muita gente cozinhando aqui a informação pra que a gente apresente pra você. Participe com a gente através do WhatsApp, você pode mandar sugestão de reportagem, fazer denúncia, mandar vídeo, você pode, de repente, ter um problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, qualquer cidade, né? Coloca o celularzinho deitadinho assim, deixa eu pegar o meu aqui pra mostrar pro pessoal como é que é. Fica assim, filme vai narrando, vai narrando. Sandro Pires, alô, equipe do Primeiro Impacto, tô aqui, ó, tá vendo ali? É o buraco? É mato? Não sei qual é o problema, mas a gente vai atrás de uma resposta pra você, tá bom? Então, participe sempre com a gente, o número é fácil, guarde aí no seu celular, 981-278-656. 11 horas 21 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um sufoco em Andradina, gente, eu que tenho filho pequeno quando eu fiquei sabendo dessa notícia, meu Deus do céu, um menininho de 3 anos se engasgou com um pedaço de carne. Atenção pais, atenção família do interior de São Paulo, estamos ao vivo de São José do Rio Preto pra nossa região, daqui a pouquinho essa informação, tá bom? Até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, muito obrigado, de coração. Vem, 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 dá aquele quebra-costela, dá aquele abraço carinhoso, gostoso em toda a família do interior, você que tá chegando aí pro seu almoço, em casa, no restaurante, um abraço pra todo mundo que tá ligado com a gente nesta manhã de quarta-feira. 11 horas, 24 minutos, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei que concede uma bolsa permanência para estudantes em situação de pobreza concluírem o ensino médio. A proposta garante até 10 mil reais ao final do terceiro ano do ensino médio para os alunos que concluírem os estudos. O projeto prevê o atendimento de 2 milhões e meio de estudantes do ensino médio e do EJA, Educação de Jovens e Adultos de 19 a 24 anos cadastrados no Bolsa Família. Entendeu, né? Até o final de 2026, serão investidos pelo governo federal 20 bilhões de reais neste programa. O recurso ficará investido em uma conta no nome do estudante e só poderá ser retirado após a conclusão do ensino regular. O objetivo, segundo o relator do projeto, é reduzir a evasão escolar, aumentar as taxas de aprovação e conclusão do ensino médio, além de fomentar a qualidade da educação básica com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem e também prevenção das situações de risco e vulnerabilidade social. Agora, o projeto segue para a aprovação do Senado. O relator do projeto, deputado federal Pedro Uxzay, do PT de Santa Catarina, enviou um vídeo para a gente falando sobre esse tema. Veja aí. 2 milhões e meio de jovens serão beneficiados no primeiro ano, no próximo ano. 7 bilhões de reais por ano para atender 200 reais por mês ao longo de 10 meses, mais mil reais para uma poupança se aprovar em cada ano do ensino médio. um auxílio financeiro para fazer com que milhões de jovens possam concluir o ensino médio, melhorar o salário, aumentar a produtividade e o PIB da economia e permitir que chegam até a universidade. Olha, está aí, portanto, o relator desse projeto e a gente queria abrir aqui, vamos abrir a opinião do povo para saber a opinião das pessoas sobre esse projeto, você entendeu, são jovens em situação de pobreza, não é qualquer um, ah, eu vou pegar lá os dezão do governo no final, ah, eu estudo em escola particular, ah, eu estou bem, meu pai trabalha e tal, não, não é isso, são só jovens estudantes em situação de pobreza. Qual é a sua opinião? Eu acho, na minha opinião, que poderia esse valor que vai ser lá no final dar uma dividida para ir no dia a dia, por quê? Eu também vim de uma família muito simples, você entendeu, eu tive que ralar muito para estar hoje onde eu estou e era uma dificuldade, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que lutar com a vida, não é verdade? Só quem passou necessidade para falar, então eu acho que de repente esse valor, dez mil lá no final, maravilha, sensacional, mas hoje poderia também dar uma ajuda para incentivar, apesar que tem muitos que de repente pegariam dinheiro, gastariam com outras coisas e iriam só fazer de conta, mas eu quero saber a sua opinião através do WhatsApp aqui, essa é a minha opinião, é lógico que cada caso é um caso, mas qual é a sua opinião? Você é a favor, contra, o que você acha que poderia ser modificado, concorda comigo, discorda, pode falar, é a sua opinião e a gente tem que respeitar, eu acho que a base aqui do programa, é o respeito e da oportunidade de todo mundo expressar a sua opinião, participe com a gente, WhatsApp no ar, daqui a pouquinho, as primeiras participações, 17981278656, a gente vai seguindo com a notícia, você fica sabendo de tudo o que está acontecendo na região, primeiro aqui no SBT, primeiro impacto interior, a Câmara de Arassatuba esteve reunida para uma sessão extraordinária e teve projeto que interessa bastante a população, o Joca Maluli acompanhou a sessão, ele está ao vivo com a gente, foi hoje essa reunião, o Joca está aí posicionado para trazer todos os detalhes, o Joca, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua participação, o que os vereadores aprovaram, hein? Oi, Sandro, bom dia para você também, é um prazer estar aqui com você, trazendo essas notícias tão importantes, né? Essa foi a segunda sessão extraordinária do ano de 2023 aqui do Legislativo de Arassatuba, a sessão acabou agora há pouquinho, a gente acompanhou todo o andamento dela, começou às nove horas da manhã, são quinze vereadores, dos quinze, treze vereadores estavam presentes, dois vereadores não estavam na sessão, o vereador João Moreira e o vereador Maurício Bem-Estar. Foram vinte e sete projetos colocados em votação, dos vinte e sete, vinte e seis foram aprovados, um deles, eu vou explicar daqui a pouquinho, muito importante para a população de Arassatuba, e dos vinte e sete, vinte e dois dos projetos são de autoria do Executivo Municipal, ou seja, o prefeito dilador Damasceno Borges mandou para apreciação dos vereadores aqui de Arassatuba. Desses vinte e dois projetos, um deles é com relação à contratação de efetivo para a Prefeitura, são técnicos em contabilidade, contadores e também procurador aqui para o Executivo, esse projeto foi lido, rapidamente foi aprovado, outros vinte projetos com relação ao Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, nós temos dois, esse com relação ao Parque Industrial Maria Isabel de Almeida Prado, que são concessões, concessões públicas que são feitas para as empresas que querem vir para Arassatuba. Foram 17 novas concessões, uma revogação e duas prorrogações. Durante a leitura desse projeto, essa foi a parte que tomou mais tempo aqui da sessão, porque são 20 leituras, cada uma delas passava por votação, mas no final da votação de todos esses projetos relacionados ao Parque Industrial, o vereador Batata fez uma consideração importante falando que isso significa esse bom momento de Arassatuba, de atração de investimento, de novas empresas, vindo para cá, então o que realmente é muito importante e tinha que ser votado hoje, Sandro, porque se esse projeto não fosse votado ainda no ano de 2023, ele não poderia ser votado em 2024, porque o ano que vem é o ano eleitoral e esse tipo de concessão não pode ser feita. E por fim, o último projeto de autoria do Executivo que foi lido aqui hoje e também foi aprovado, todos os vereadores presentes aprovaram, inclusive os que são oposição ao Executivo, que é o que mais importa para a população, é o projeto que dá 5% de desconto no IPTU de 2024, mas esse desconto ele só vai poder ser aplicado para aqueles contribuintes que não tem nenhum tipo de inadimplência com tributos municipais. A gente já falou aqui em outras matérias, tem muita gente que está devendo tributos municipais, a Prefeitura recentemente aprovou o refis para poder corrigir, para poder limpar o nome dessas pessoas, mas foi aprovado, então, aqueles contribuintes que forem pagar o seu IPTU em 2024 que não tem nenhum tipo de inadimplência, vão poder usufruir desse 5% de desconto. E ao término dessa votação, o vereador Luiz Boato do MDB, que é oposição, votou a favor, mas ele fez uma consideração chamando a atenção para outros descontos de prefeituras da região. Tem prefeituras que chegam a dar até 50%, administrações anteriores também já deram descontos maiores, e na opinião dele, 5% não incentiva de fato as pessoas a estarem em dia com as contribuições municipais. Mas todos os projetos foram aprovados desses 22 de autoria do Executivo. Sandro. Joca, muito obrigado. É muito importante. Tem gente que vira o nariz para a política, para essa cobertura do que está acontecendo, mas a gente tem que se interessar. Embora a população esteja meio desinteressada, desestimulada a acompanhar tudo que rola na política, que é importante a gente mostrar o que está sendo discutido e isso daí a gente vai fazer até em outras cidades. É importante a gente mostrar esse desenrolar porque mexe com a vida de todos nós, né? Muito obrigado, Joca Maluli. Olha, daqui a pouco, aqui no Primeiro Impacto, Lucas Piccolo vai trazer uma história emocionante para a gente envolvendo os heróis do dia a dia. Lucas, qual o seu destaque? É isso mesmo, Sandro. Esses heróis do nosso dia a dia que você citou são policiais militares que fizeram mais um salvamento. Dessa vez, eles salvaram a vida de uma criança de três anos de idade que quase morreu engasgada. O caso foi ontem à tarde na cidade de Andradina e eu explico tudo daqui a pouquinho aqui na tela do Primeiro Impacto Interior. E olha, eu estou doido para saber o desfecho, porque pode parecer uma coisa simples, mas acontece bastante. até adulto eu já vi se engasgando e infelizmente com o término, o desfecho trágico. Daqui a pouquinho o Lucas Piccolo trazendo todo o assunto, o assunto completo aqui no Primeiro Impacto. Olha, a gente mostrou ao vivo ontem no Primeiro Impacto Interior um bosque no bairro Santa Luzia em Birigui que estava cheio de lixo e entulho, galhos, você lembra? Tinha até colchão jogado lá, né? E a gente mostrou no Repórter do Povo e foi um sucesso, eu vou te contar. Desfecho positivo. Roda a vinheta. Estamos nas ruas, nas avenidas Repórter do Povo. O vídeo foi enviado por um morador um pedido de ajuda, né? E aí a nossa equipe foi lá. Por quê? A irmã dele chegou a ser picada por uma aranha marrom, perdeu um dedo, passou por duas cirurgias, né? Vamos lembrar como é que estava a situação. Tem imagens aí para mostrar para o público de casa como é que estava? Estava feia a coisa. Vamos ver, roda aí para a gente. Olha o tamanho dos amontoados de lixo que tem aqui, desse tamanho aqui deve ter uns 20 aqui, só aqui perto de onde minha irmã foi ferroada. Entendeu? Quer dizer, eles amontoam, mas não levam o lixo, não tiram o lixo. Cada 100 metros tem um amontoado de lixo desse aqui na frente das casas, ó. Um, dois, três amontoados e as casas é aqui do lado, ó. Viu só como é que estava? Estava feia a situação. Mostramos ao vivo aqui com a nossa equipe de reportagem. E aí a tarde veio. Cobramos. A tarde veio. E como é que ficou, hein? Como é que ficou lá? Eu quero ver. Tem as imagens aí? Pode rodar. Pode rodar. Agora a limpeza está aqui geral, basculante, está tudo deixando bonitinho aqui, ó. É, foi num passo de imagem. A gente denunciou e eles estão fazendo toda a limpeza aqui, aí, ó. Beleza lá, ó. Está deixando tudo bonitinho aqui, ó. É só piquicar, não. Vamos se iluminar também. Já limpou a parte de baixo lá, todinha a parte de baixo lá que estava suja. Está ficando bonitinho aqui, tá, gente? Um abraço para vocês aí. Obrigado. É seu Damião, né, se eu não me engano. Seu Damião. Obrigado, seu Damião. Você está vendo? Foi difícil. Doeu para a prefeitura, para a equipe aí de serviços gerais? Foram lá, a gente mostrou aqui. Pessoal, à tarde, recebi a notícia, ó, o pessoal já está limpando lá, agora só falta a grama. Nós não vamos esquecer também, não, né? Um gramado, um parquinho para a criançada brincar, né? Um quiosquinho para o pessoal de repente se reunir lá. Isso daí é importante e a gente vai estar de olho, mas já foi o início, né? O primeiro passo. E ontem mesmo, logo quando a gente mostrou, e a gente abre espaço aqui para a população participar com a gente, através do nosso quadro Repórter do Povo, né? E ontem mesmo, várias mensagens surgiram, uma delas e uma moradora aqui de Rio Preto mandou um vídeo pedindo a nossa ajuda para um problema vivido por ela e por outros moradores da estância Santa Edivirges. Vamos ver. Gente, olha o absurdo. Olha o absurdo. Precisa, urgente, vim arrumar essas ruas. Olhem. Olha a cratera. Olha. Olha isso. A máquina vem também, passa de qualquer jeito. a primeira chuva leva tudo embora. Meu Deus do céu. Se chove aí, nem tatu de chuteira consegue passar. Não é verdade? Nem tatu de chuteira. Está difícil. São José do Rio Preto, quem é daqui, quem conhece, sabe que a gente tem um problema que é crônico. São os loteamentos, muitos deles que eram irregulares, mas foram regularizados desigualdados, né? Mas tem que ter o benefício, tem que ter lá as melhorias, né? E nesse caso aí, veio a chuva, quando não tem asfalto, a água leva, enxurrada leva mesmo e aí deixa nessa situação. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o pessoal, vamos mandar mensagem aqui, vamos ver se o nosso, alguém do nosso repórter do povo está aqui, se tem alguma equipe aí disponível, eu vou mandar, vou mandar mensagem, ó, oi, Carla, tudo bem? Ó, vê se tem alguma equipe aí disponível do repórter do povo, vamos mandar, vamos mandar nessa, na estância Santa Eide Virges, tá bom? É urgente, se é urgente, se a população está pedindo, vamos atender, repórter do povo é isso, em cima da notícia, em cima dos problemas. Valeu. Daqui a pouquinho, vou aguardar a resposta, ver, mas com certeza, porque a nossa equipe está trabalhando tão empenhada, daqui a pouquinho eu trago novidades. Márcio Cardoso, meu parceiro, tudo bem? Tudo bom. Bom dia para você, obrigado pela sua presença, vamos falar agora do especialista em compra, venda e locação em toda a cidade de São José do Rio Preto e região, Márcio Cardoso Imóveis, são 20 anos de trajetória no mercado, ao longo dessas duas décadas, houve uma evolução e ampliação dos seus serviços, não é, Márcio? Com certeza. No começo era só compra e venda, hoje é locação com mais de 300 imóveis locados por a administração nossa, hoje é um dos nossos carros-chefe. Que maravilha, agora, essa experiência toda ao longo desse tempo te trouxe conhecimento valioso, e isso daí reflete no relacionamento com o cliente, não é? Ah, com certeza, nessa 20 anos de experiência, hoje eu já estou atendendo os filhos dos meus clientes, não estou velho não, estou experiente no mercado, já estou atendendo a família. Que maravilha! Agora, você tem uma casa que é destaque, essa daqui, onde fica no Gaivota? Condomínio Gaivota 2. 1 milhão 350, quais são as características dela que podem atrair novos compradores? Vamos focar bastante no valor dela, porque essa casa é uma casa, hoje, em torno de 1 milhão e 800, 1 milhão e 600, vamos por assim, está sendo negociada 1 milhão 350, ela tem elevador, energia fotovoltaica, ofurô, churrasqueira, inteirinha climatizada, e o mais importante, que é um pouco difícil, às vezes, totalmente documentada a casa, pode financiar 100% do imóvel se quiser, tá? 1 milhão 350. Que maravilha! Essa é a ocasião de negócio, 270 metros de área construída, 400 metros de terreno, se eu comprar o terreno e construir, eu gasto muito mais do que 1 milhão 350. Como é que faz para entrar em contato com você? Tem um telefone ainda na tela, tem, né? Está aqui, 1799, coloca para mim no teleprompter, porque senão está no final do texto aí, 9962623, a pessoa vai ficando velha, tem que chegar perto, né? 996262300. Aê! É como você, Betão! Um abraço, tudo de bom. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Valeu! Tchau, tchau. Quem falou aí, é velho mesmo, quem falou aí, eu ouvi, eu ouvi, hein? Falar, é velho mesmo, é velho, mas tem qualidade. Não é? É, vai ficando mais experiente, não é verdade? Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, olha só, olha o touro solto, numa área de uma festa agropecuária, nós temos as imagens ali, olha só, o desespero das pessoas, o touro estava louco, o touro ficou doidão, meu amigo, imagina o susto, porque tinha muitas crianças também, show da Ana Castela ia acontecer, logo depois, em instantes, e aí o touro ficou no meio da plateia ali, daqui a pouquinho, essa e outras informações, aqui no Primeiro Impacto Interior, até já. Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior ao vivo, nessa quarta-feira hoje, né? Quarta-feira. Rapaz, como está passando a semana, Está voando, meu Deus do céu. Vai dizer que daqui uns dias está o Natal aí, hein? E está mesmo. 11h44, Vamos colocar a participação do público a respeito daquele caso que a gente falou aqui, uma bolsa criada aí, o projeto foi votado e aprovado ontem, vai passar pelo Senado, um projeto que, tipo aí, uma bolsa auxílio, uma premiação para os jovens estudantes em situação de pobreza aqui no Brasil. Dois milhões e meio de estudantes inscritos no Bolsa Família devem receber, mas lá no final, tem que primeiro terminar o ensino médio, aí recebe quase 10 mil reais, o público de casa está participando, a gente sempre vai colocar a sua participação aqui no Primeiro Impacto Interior. Se tiver aí as mensagens, pode colocar, eu já vou lendo aqui no estúdio, tá bom? É importante, né? A gente abrir a opinião popular, porque o povo quer dar a sua opinião, quer falar, quer falar, quer escrever, quer falar, ó, eu aprovo, não. Eu já disse, eu já disse, eu já disse agora há pouco que eu acho que tinha que dividir um pouquinho, porque a realidade de, né, a necessidade de comer, de permanecer bem para ir estudar, é hoje também, não adianta colocar lá na frente. Ó, o pessoal já colocou aqui, Ivone Rio Preto, boa tarde, Sandro, estamos te assistindo, eu e meu esposo, João Carlos, gostamos demais do seu programa. Tá bom, Ivone? Se quiser comentar aqui em fato, pode comentar. Nivaldo Adamantina, parabéns pelo seu programa, que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado, Nivaldão. José Carlos de Catanduva, manda um abraço para nós aqui. Obrigado, José Carlos. Quem mais que está aí com a gente? Ana Carolina de Catanduva, fiquei muito feliz que você foi para o SBT, você é a cara do SBT. Regina de Presidente Pitácio, Sandro Pires estava sentindo a sua falta, não tem nem, o pessoal está querendo comentar? Bom, se você quiser comentar, ó, aqui, ó, agora chegou, Sérgio Pulim, acho muito bom, mas tem que ser muito bem investigado, porque tem muita gente esperta quando o caso é ajuda financeira. Verdade, Sérgio. Muito bem lembrado, obrigado pela participação de todos, viu? Atenção, você que está aí ligado com a gente, olha, vamos falar daqui, caso do possível furto do Menino Jesus de um presépio em uma cidade aqui da nossa região, é inacreditável. Os bandidos estão realmente cada vez mais ousados. Meu Deus do céu, o que que é isso, gente? Presépio, é tradição de muitas cidades, né? Tem gente que monta em casa mesmo, municípios, fazem lá na praça, à noite, com o horário estendido, o pessoal se reúne na praça, e aí, levaram o Menino Jesus, né? Bom, quem vai falar desse caso com a gente é a Jéssica Táguas, está lá em Guararapes. O que que aconteceu? Foi vandalismo, pegaram, quebraram, furtaram, como que está sendo investigado esse caso, Jéssica? Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, olha, como a gente costuma dizer, minha avó dizia muito isso, com certeza sua também, a gente vai morrer e não vai ver tudo nessa vida ainda, hein, meu amigo? Olha só, furtaram o Menino Jesus do presépio que foi montado aqui nessa praça central de Guararapes, pro pessoal entender o primeiro ano que a prefeitura veio aqui na praça e montou uma casinha de Papai Noel ali, toda bonitinha, pro pessoal tirar foto, tem várias decorações, enfim, andando aqui, a gente chega no presépio lindíssimo, Sandro, o presépio lindo, foi o primeiro ano que a prefeitura então montou aqui na praça central de Guararapes, mas na hora que a gente vai chegando aqui na frente, Sandro, a gente vê, né, os animais do presépio, os três reis magos, Maria, José, o anjo, e aí na hora que a gente chega, cadê o principal dessa história toda? Cadê o Menino Jesus, Sandro Pires? Essa pergunta é que todo mundo aqui da cidade quer saber aonde foi parar o Menino Jesus, as informações que nós tivemos é que ele foi furtado, esse Menino Jesus, a gente tem algumas imagens, inclusive, dessa peça, é uma peça de fibra de vidro, ela é feita assim como todos os outros personagens aqui do presépio, e o Menino Jesus estava preso, preso aqui, ó, nessas abraçadeiras de nylon, vou até agachar pra mostrar pra vocês, tá vendo? Ele tava aqui, ó, preso, todo preso, e mesmo assim foi levado. Não tem vandalismo aqui na praça, viu, Sandro? A gente não observa isso, você vê que o foco mesmo, a pessoa chegou e furtou o Menino Jesus. E sabe o que me chamou a atenção? Que eu tava aqui sentada no banco, esperando pra gente entrar ao vivo, e eu encontrei atrás do banco onde eu estava sentada, algumas abraçadeiras de nylon cortadas. Não vou confirmar que seriam a do Menino Jesus, mas a gente já olhou todo aqui o espaço e a gente encontrou essas abraçadeiras aqui, ó, cortadas. Então, provavelmente, alguém veio com uma faca, uma tesoura, e cortou, e levou embora o Menino Jesus, tá? Que foi pelo primeiro ano que a prefeitura fez, então, essa decoração. Ninguém sabe o que aconteceu, Sandro. Fica essa pergunta no ar, essa incógnita. E a prefeitura, inclusive, registrou um boletim de ocorrência pra registrar esse desaparecimento, viu, Sandro? Ô, Jéssica, eu fiquei sabendo que essa peça do Menino Jesus é cara, não é barato, não. E outra questão, eu não sei se você tem o valor, mas eu ouvi um valor aqui, eu não sei se você confirmou por aí, mas custa caro, né? Isso daí teria levantado os olhares da pessoa. E outra questão, não tem câmera de segurança aí, de algum comércio próximo, ou até mesmo na praça, porque daqui a pouquinho a gente vai ter que colocar alarme, cerca elétrica ao lado do presépio. Que absurdo isso! Pois é, Sandro, olha, a informação do valor é um valor alto, sim. Eu acho importante até a gente não dizer essa questão do valor, porque senão isso pode atrair outros bandidos. Mas realmente tem um valor significativo essa peça, não foi barata. A prefeitura foi lá, fez um orçamento, fez a compra desse presépio, inclusive o Menino Jesus, que estava aqui. Você perguntou sobre as câmeras de segurança. Estamos bem no centro de Guararapes, rodeado por lojas e estabelecimentos. Já confirmei que tem farmácias, a própria igreja que fica em frente à praça também tem câmeras. E essas imagens estão sendo levantadas para então serem entregues à polícia, para descobrir se alguém viu alguma coisa, se existe algum registro dessa ação, viu? É importante a gente colocar a imagem do Menino Jesus, porque essa pessoa que levou, provavelmente vai tentar vender. Infelizmente, muitos furtos, hoje a maioria envolve uso de droga. É gente que está com abstinência e não tem dinheiro e aí vê alguma coisa para levar, para tentar trocar. Então, se alguém te oferecer o Menino Jesus, oferecer a imagem aí, fique esperto, denuncie. Não vai falar para ela, ah, esse daqui é o que foi furtado lá em Guararapes. Não, liga para a polícia, chama a polícia. Fala, calma aí, eu tenho um amigo meu que quer ver, ele queria comprar o Menino Jesus. Liga para a polícia, cuidado, tá bom? Porque esse daí, ele não pegou para montar o presépio dele, porque estava faltando a imagem do Menino Jesus, não. Furtou para tentar revender, para fazer um dinheiro, porque como a Jéssica disse, é caro, é caro mesmo. Não é coisa de 100 reais, não, muito, muito mais. E esse, se ele fosse querer montar o presépio, já ia estar no pecado. Esse já cometeu um pecado, não é verdade? Esse está no sal, o cão está aguardando ele lá embaixo, com o caldeirão lá. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui com a gente, tá bom? E vamos ficar aguardando qualquer nova informação que a gente traz aqui, se eles acharem essa imagem. Nossa repórter Joyce Cremonese está a caminho da DEIC de Rio Preto para falar com o delegado sobre o aumento de golpes. É isso mesmo? Fala com a gente, Jéssica. Ah, Jéssica não, é a Joyce. Eu estou, calma, eu estou ainda me adaptando com os nomes, né? Nova equipe, eu pergunto para a pessoa umas três vezes o nome. Joyce, fala aí, Joyce, onde você está? Olá, Sandra, eu estou aqui na Avenida Domingos Falavina, bem próximo à sede da DEIC, onde nós vamos falar ao vivo com o delegado sobre os casos de estelionato que tem ocorrido aqui em São José do Rio Preto. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro distrito foram registrados mais de 200 casos de estelionato só em um mês. Então, já já a gente traz todos os dados e também as dicas para que a população não caia nesses golpes. Tá ok, obrigado, viu, Joyce? Pelas informações, daqui a pouquinho a gente vai falar desse caso. E olha, um touro invadiu a arena de rodeio da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré. Nós temos as imagens aí para mostrar que desespero, porque no momento do ocorrido, a área que recebeu provas de montaria estava liberada por público, que aguardava o início da show da cantora sertaneja Ana Castela, menina que está levando multidões para essas festas. E você sabe quem foi e quem vai em festas assim, sabe que há movimentação, há as montarias, depois o pessoal faz o remanejamento, coloca a boiada lá nos bretes até os caminhões levarem para o pasto. Mas esse touro acabou fugindo e foi no meio da multidão, 13 pessoas ficaram feridas. Moradores registraram o momento em que o touro escapou do brete, né, o local aí onde os animais ficam antes e depois da montaria, né, invadiu a arena e atingiu o público. Meu Deus do céu, que desespero, hein? Esse ano eu fui na festa do peão de Barretos, que é a maior festa, né, do país, né, maior festa do país. E que, imagina o desespero das pessoas, né, lá no meio com criança, a criançada ama essa Ana Castela. E aí elas receberam atendimento no pronto-socorro, já foram liberadas, viu, gente? O caso foi no último domingo, mas merece destaque porque está aqui dentro da nossa região. Muito bem, vamos dando sequência agora, Taiga aqui. E aí, Thales, tudo bem contigo? Obrigada a Deus. Vamos falar da Tudo d'Água, vocês sabem, né? Qualidade, variedade e preço baixo é com a Tudo d'Água em Rio Preto e aqui no estúdio. Thales vai trazer essas ofertas, falar das condições de pagamento, se tem desconto para quem está assistindo a gente. Fala tudo! Bora lá, Sandrão. Hoje nós trouxemos a linha de interrupção da marca WEG. WEG parceiraça da Tudo d'Água do representante Cabrelli. Nós trouxemos a maleta. Nós trabalhamos, até porque é tudo d'Água, também é tudo elétrico, frisando essa parte. Nós trabalhamos com a linha Composé da marca WEG. A linha Composé que é a linha econômica da marca. Nós temos todas as opções de cores à pronta entrega. Essa que tem branco, preto, verde, azul, uma infinidade de opções. Nós trouxemos também essa daqui que é novidade, a linha Exata. Nós compramos recentemente, começo do ano, agora no meio do ano, a linha Branca e a linha Grafite, a pronta entrega. E nós trouxemos a linha Superluxo para apresentar aqui no seu programa. Essa aqui que é a linha Refinato. A linha Refinato, a linha Refinato, a gente gosta de falar para os clientes que a gente vende a parte de suportes e a parte de interruptores e tomadas, os módulos. Aí o eletricista vai instalando na sua obra, vai montando. No final da instalação, quando está tudo pronto a parte elétrica, a gente vai até a sua obra, leva a maleta e a gente te mostra as opções de cores. Como, por exemplo, essa aqui que é um ouro envelhecido. Meu, linda ela. Maravilhosa. Nós temos nas cores amadeirada, então a gente leva a maleta na sua casa e você vê qual placa combina mais com a sua tinta da parede, qual o seu metal, a sua torneira. E você mesmo encolca, porque é só você encaixar que ela já fica. Não precisa mais do eletricista. Você escolhe a parte, cada ambiente da sua cor preferida e você mesmo instala. Ó, quer saber mais? Preço só lá na loja ou pelo QR Code e pelo WhatsApp. Mande seu orçamento para a gente montar para você. Maravilha. Você está aí esperando o quê? Você sabe que a Tudo d'Água é encanamento, lógico, mas é elétrica, é tudo, né? Tintas. Tinta, tem tudo. Então, e com o menor preço e o melhor atendimento, é só ir lá. O menino já está com a caneta aqui na orelha que é para dar desconto para você, tá bom? Preparado, preparado. Entre aí no QR Code ou mande um ats 3355-1000. A Tudo d'Água, a estrela da sua construção. Valeu, Thales. Obrigado, Sandrão. Um abraço. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar com o Primeiro Impacto, sempre ao vivo. A gente vai falar sobre a Polícia Federal, que realizou uma operação para investigar o crime de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. em instantes aqui no Primeiro Impacto Interior, no SBT Interior. Até já. Vem junto comigo nesta tarde agora, de quarta-feira, Primeiro Impacto Interior. Audiência total, também no horário de almoço, avançando à tarde aqui na programação do SBT. Polícia Federal realizou uma operação para investigar o crime de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. Mas quando foi cumprir o mandado de busca, acabou fazendo uma prisão em flagrante. Isso aconteceu em Birigui. E o Joca Maluli tem os detalhes para a gente. Joca, é contigo. É isso mesmo, Sandro. Esse crime absurdo aconteceu em Birigui. A Polícia Federal realizou a operação Panoptes, que investigou, conduziu toda essa investigação para chegar até os suspeitos de armazenar e compartilhar cenas de abuso sexual infantil juvenil. É um absurdo. A polícia fez toda essa investigação, até que deflagrou ontem de manhã, nas primeiras horas de terça-feira, alguns mandados de busca e apreensão que chegaram até a casa desse comerciante. É um homem de 59 anos, morador de Birigui, morava com a família, inclusive na casa. A filha dele, uma menina com necessidades especiais também, morava com ele. Até que a polícia chegou lá para cumprir esses mandados de busca e apreensão. Apreendeu o celular, o computador desse homem, mas quando chegou lá encontrou em flagrante. O conteúdo estava explícito ali na tela do computador desse homem, então acabou sendo realizada ali uma prisão em flagrante. Esse homem foi conduzido para a penitenciária de Penápolis, mas ele acabou passando por uma audiência de custódia e ele vai responder em liberdade. Mas as investigações seguem, até para ver se tinha alguma ligação com outras pessoas, porque afinal de contas é um absurdo, um crime de compartilhamento, armazenamento de vídeos, de cena de abuso sexual infantil juvenil. Quando a gente pensa que a gente já viu tudo, a gente tem que noticiar esse tipo de coisa. Então agora a gente segue acompanhando o caso, infelizmente, por questões jurídicas, ele vai responder em liberdade, porque ele passou por audiência de custódia. Um crime nojento, realmente, e tem que ter punição em todas as suas instâncias e com o peso da mão forte da justiça. Porque a pessoa acha que porque está lá no quarto dela, vendo, compartilhando, acha que a polícia não vai chegar até ela. Vai sim, tem como, tem recursos para isso em investigação. Obrigado, Joca, pela sua participação. Olha, o número de estelionatos vem crescendo em toda a nossa região. Na semana passada, a Polícia Civil realizou uma operação em que a quadrilha cometia crimes pela internet. Foi desmanchada essa quadrilha. São vários tipos de golpes e, por isso, a nossa repórter Joyce Cremonese está com o delegado de visionário da DEIC e traz todas as informações para a gente. Ao vivo, Joyce, mais uma vez, agora, boa tarde. Como a polícia está trabalhando para combater esses crimes? Olha só, Sandro, como você acabou de dizer, né? Essas operações, elas são muito importantes, exatamente para identificar essas pessoas e descobrir ali o caminho, né, em que essas pessoas fazem para aplicar esses golpes. A gente tem aqui um número, por exemplo, que só no primeiro distrito policial aqui de São José do Rio Preto foram registradas 200 ocorrências relacionadas a estelionato em apenas um mês. Então, é algo que realmente tem aumentado. E eu vou conversar com o doutor Marcos Negrelli, que foi quem aí liderou essa operação. Então, doutor, com relação a esse crime, né, o estelionato, né, ele tem aumentado mesmo nos últimos anos. Como que os bandidos têm agido? Boa tarde. Boa tarde. Bem, infelizmente, é um crime que tem tido um aumento expressivo. E a polícia está atenta, né, e está buscando aí todos os meios possíveis no combate a esse crime. Como que esses bandidos, eles agem, doutor? Bom, existe uma diversidade muito grande da forma de agir, né? Normalmente, eles têm agido pelo meio eletrônico, pela internet, pelas redes sociais, por conversas em WhatsApp, em aplicativos, né, desse tipo. E, Sandro, você tem alguma pergunta aí para fazer para o delegado? É lógico que os golpistas estão aí, eles estão se transformando ao longo dos tempos, né, e utilizando agora a internet, né, redes sociais também, né. Agora, a orientação para aquela pessoa que está aí, outro dia eu ouvi, eu fui numa padaria, eu ouvi uma pessoa falar que conheci alguém que tinha sido vítima de um intermediário, de um intermediário, e a pessoa foi lá, olha, eu paguei 19 mil reais no Pix, quer dizer, ela não tomou os devidos cuidados, né, para evitar também, porque o golpista está aí, a gente não pode acreditar em qualquer um. Quais são as recomendações do delegado para a pessoa não ser vítima? O que a gente deve desconfiar? O Sandro está perguntando, né, quais são as orientações, então, para a população? O que a gente deve desconfiar ali que pode ser um golpe? É, vamos lá, a gente tem aí três dicas básicas, né, primeiro, toda proposta muito vantajosa, né, toda proposta muito vantajosa, a pessoa precisa desconfiar, tanto naquilo que está comprando, tanto naquilo que está vendendo, de repente uma oferta de emprego, algo nesse sentido, né. Uma segunda dica seria aquelas mensagens, né, que ou, tanto através de WhatsApp, quanto através de e-mail, né, que se recebe para se clicar, né, se cadastrar em um link, algo nesse sentido, né. E a terceira, toda transação bancária que for feita, né, toda transferência de dinheiro, seja por PIC, seja por transferência bancária, de verificar exatamente para onde está indo esse dinheiro, se é exatamente aquilo, né, que foi comprado, né, se são aqueles dados, né, que vão levar exatamente aquilo que foi comprado, né. E hoje em dia a gente não fala mais que são os idosos o grande alvo, é todo mundo, né, doutor? É todo mundo, não existe aí, é uma categoria social, não existe aí idades, né, pessoas aí com pouca experiência em redes sociais, né, hoje são toda a população, infelizmente. Por isso que precisa ficar atento. Tá, certo, doutor, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí da polícia, né, que tem identificado, viu, Sandro, né, essas pessoas que têm aí aplicado esse tipo de golpe e fica a orientação aí para a população prestar muito cuidado, né. Tem que desconfiar até da sombra, desconfie de tudo, né, e muitas vezes, até segundo as autoridades, a pessoa acaba caindo no golpe por ganância, né, que levar muita vantagem, acaba perdendo o tão suado dinheiro. Muito obrigado, Joyce, pelas informações. Eu recebi, enquanto a Joyce estava falando, dei uma escapadinha aqui porque eu recebi uma mensagem aqui através do WhatsApp, né, a nossa equipe de produção aqui. Olha só, por isso que eu estou amando estar aqui no SBT, equipe comprometida, envolvida, né, e vamos para cima da notícia. Repórter do Povo, tá nas ruas, doutor Tedeschi, doutor Tedeschi a caminho da instância Santa Edivirge para atender aquela reclamação de uma moradora, né. Fala, doutor. É isso mesmo, Sandro. Nós estamos indo para o local, estou aqui com o cinegrafista Valsir, e daqui a pouco vamos mostrar e dar voz àqueles moradores que vivem o verdadeiro drama. Ah, e seja muito bem-vindo ao SBT, Sandro. Tamo junto. Maravilha, obrigado, doutor Tedeschi. Olha só, hein, tá indo, tá indo, tá indo, tá caminhando, daqui a pouquinho chegando lá. Eu chamo ele ao vivo para trazer todas as informações para vocês e tentar mostrar, né, o que está acontecendo lá nesta instância. O pessoal participando de casa através do WhatsApp, dando opinião a respeito daquela bolsa para estudantes, uma premiação, né, para estudantes em situação de pobreza, que foi votado um projeto de lei ontem, né, na Câmara dos Deputados e agora deve ir aí para aprovação ou não do Senado, né, eles devem receber cerca de 10 mil reais no final do curso. Quando se formarem, ah, terminou, estudou, está aí para combater a evasão. Temos a participação do público aí, na tela cheia, Madalena de Talhado. Olha, acho muito bom, mas tem que ser muito bem investigado, porque tem muita gente esperta quando o caso é ajuda financeira. Quem mais, quem mais, que está aí com a gente? Nina, eu concordo com você, deveria ajudar desde agora. Entendi, né, é, cada um com a sua opinião. Eu agradeço a participação e a gente vai mostrando ao longo do programa e se acostume em poder aqui comentar os assuntos de grande repercussão e continue participando com a gente através do WhatsApp, tá bom? Agora eu tenho um recadinho especial para você. Atenção, você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom! Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas. Além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa! É muita coisa, né? E o melhor é que tudo isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo no App Store. E na Play Store é fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon garanta todas essas vantagens. Tudo de bom! Muito bem, olha. Vamos para o intervalo comercial. Estamos ao vivo. É o reloginho. Meio dia, 10 minutos. Obrigado pela sua companhia. Intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um caso ocorrido em Castilho. Um susto, um bebê ficou preso dentro de um carro. Daqui a pouquinho destaque da informação da nossa região. Não saia daí. De volta aqui pelo SBT Interior, primeiro Impacto Interior. Um abraço apertado em cada um de vocês que estão aqui. Aliás, agradecer o carinho do público. Zezão, segurança da CECAP aqui de Rio Preto, ligou aqui na nossa recepção. A Ana me passou. Estou assistindo, Sandro Pires. Muito obrigado, Zezão. Todos os seguranças da nossa região. Isso, um abraço carinhoso aqui do apresentador do povo. Meio dia, 13 minutos. Polícia militar de Andradina fez o salvamento de uma criança de 3 anos que estava engasgada com um pedaço de carne. Lucas Piccolo tem as informações ao vivo para a gente. Lucas, a criança chegou a ficar roxa, né? Já estava perdendo, já perdeu o ar. Já estava quase desfalecendo aí por pouco, hein, Lucas? Isso mesmo, Sandro. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Um baita susto para toda a família. O caso aconteceu ontem à tarde na cidade de Andradina. Quem percebeu que a criança estava ali com dificuldade para respirar foi a mãe. Eles estavam juntos dentro de casa quando o Pedro, esse menino então de 3 anos de idade, estava comendo ali carne e se engasgou com um pedaço do alimento. A mãe então percebeu que ele não estava conseguindo respirar nem um pouco. Tinha falhado totalmente a respiração da criança. Imediatamente, ela colocou o menino dentro do carro e levou até a sede do 28º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Andradina. Chegando lá, o menino já estava com a coloração de pele diferente. Ou seja, é pesado a gente falar, mas o menino estava morrendo ali na frente, nos braços da mãe. Os policiais identificaram a gravidade desse caso e começaram então os primeiros atendimentos. Fizeram inclusive aquela técnica de Heimlich, que é quando a pessoa entra por trás da vítima, cruza os braços, abraça ela por trás e dá ali um tranco na altura da boca do estômago para a pessoa conseguir voltar a respirar. Eles tiveram êxito nessa técnica, a criança voltou a respirar parcialmente. Foi quando os policiais então colocaram o menino e a mãe dentro da viatura e levaram até uma unidade do posto de atendimento da cidade. No meio desse trajeto, a criança começou a expelir sangue por via oral. Então o trabalho da polícia continuou também dentro da viatura. Em momento nenhum, eles deixaram o Pedro, o menino de 3 anos, desamparado. Conseguiram conter esse sangramento e aí deixaram então o Pedro no hospital, onde ele foi internado e passou por todos os procedimentos médicos ali com os profissionais de saúde. Ele já teve alta, já está nos braços da mãe. E aí então, a parte mais bonita, o final feliz desse caso. Depois que ele teve alta, ele compareceu com a mãe ali na sede do 28º Batalhão da Polícia Militar, tirou foto com os policiais. Inclusive, nós conseguimos alguns registros para passar para o nosso público. Sandro, olha que coisa bonita. Ele ali sorrindo com o carro da viatura, com os policiais também, ele no colo da mãe. Então, uma situação que começou aí como uma tragédia, como um grande susto para toda a família. Acabou com esse final feliz aí. O menino Pedro já está bem aí depois desse susto que ele levou. Obrigado aos policiais anjos, né? Que Deus abençoe essa criança. Obrigado, Lucas. E olha, um susto também em Castilho. Um bebê de apenas 11 meses ficou preso dentro de um carro. Jéssica Taboas apurou essa história para a gente. Como é que isso aconteceu, hein, Jéssica? Olha, Sandro, a Polícia Militar foi chamada para atender essa ocorrência. E no local ali, a avó disse que colocou a criança no bebê com o porto dentro do veículo. Fechou o carro, deu a volta para entrar ali onde fica o motorista. Só que ela percebeu que ela deixou a chave no banco desse carro. E nisso, aquela trava automática acabou travando, fechando o carro. E o bebê ficou lá dentro, trancado, sozinho. Claro que bateu aquele desespero da avó. Que a primeira coisa que ela fez foi ligar ali para a Polícia Militar. A Polícia esteve no local, o corpo de bombeiros, inclusive, e a Brigada Municipal também estavam ali. Naquele momento, todo mundo tentando abrir o carro e nada de conseguirem até então. Que a Polícia Militar resolveu chamar o Chaveiro. Nessa hora, eles correram, foram para o Chaveiro. O Chaveiro estava ali atendendo o outro cliente, trabalhando. Foi pego de surpresa também. Abandonou o que estava fazendo e correu, então, para salvar a vida desse bebê de apenas 11 meses. E olha, em pouco menos de um minuto e meio, Sandro, esse Chaveiro conseguiu libertar esse bebê que estava trancado dentro do veículo. E aí, para a alegria de todos, foi realmente só um susto. Mas a avó, abra sua criança bastante emocionada. Os policiais também estavam emocionados. Foi um momento e tanto, viu? Agora, imagina com esse calor, né? O carro devia estar muito quente, né, Jéssica? Muito quente. O calor que está fazendo aqui na nossa região influencia para essa situação. O bebê, segundo o que relatam as pessoas que estavam ali no local. O bebê estava suando bastante, chorando também o tempo todo. Claro, assustado, né? Sem entender uma criança. E já quase para entrar naquele estágio de desidratação mesmo, viu, Sandro? Então, foi por pouco, muito pouco. E para não só para o bebê, mas também para as pessoas que estavam ali, principalmente para o Chaveiro, que salvou a vida dessa criança, foi um momento de muita emoção quando isso aconteceu. Tanto que a gente conseguiu, a nossa equipe, falar com o seu Francisco, que foi o Chaveiro, né? O grande herói dessa história. E ele contou um pouquinho como tudo aconteceu. Cadê? Não, eu não sou o Chaveiro. Quem vai falar é o Chaveiro, né? Aliás, é um alerta que a gente tem que fazer para todos. Eu já vi isso acontecer. Quando tiver o Chaveiro preparado aí, pode falar, porque a gente tem que destacar, né? A gente é envolvida, porque... Liga para a pessoa, a pessoa está cheia de coisa lá para fazer, né? Ela deixou tudo. Deixou tudo para ir lá salvar a criança. Roda aí. Peguei minha serramenta, o policial falou, agora o senhor cuida. O policial reconheceu que, como eu sou um profissional, ele pediu para que todos se afastassem de perto de mim, para não causar nenhum nervosismo, né? Mas, graças a Deus, meu Deus, rapidamente eu consegui abrir. Demorei mais ou menos um minuto e vinte para abrir o carro, porque a criança estava... Eu não queria nem olhar para a criança para ver como ela estava, mas na hora que ela abria a porta, a avó dessa criança chorando, desesperada, e antes, mesmo de abrir, ela estava em volta chorando, batendo no carro, desesperada. Quando eu abri a porta, aquela criança saiu, o policial pegou a criança e entregou para ela, todo mundo de volta, emocionado ali, e ficaram mais emocionados ainda, quando viram que eu consegui abrir o carro e tirar essa criança de dentro. Muito bem para o senhor. Obrigado, viu? Uma moradora de Rio Preto mandou um vídeo pedindo nossa ajuda para o problema vivido por ela e por outros moradores da Estância Santa e de Virgis. É o caso para o repórter do povo. Doutor Tedeschi, Doutor Tedeschi, está lá já no local, já chegou, é isso? Doutor Tedeschi, o que o senhor encontrou aí? Conta para a gente. Boa tarde. Olha, Sandro, boa tarde, Sandro. A situação aqui é um pouco pior do que aquele vídeo que a moradora mandou, porque quando falaram que aqui também até pneus se furam, eu não acreditei, mas chegando aqui, você não tem um cascalho, você tem um monte de entulho, que é um absurdo, são pedras enormes. E ali quando você observa, Sandro, eu vou pedir para o Alcif filmar aqui, eu estou no meio da rua, isso aqui é uma rua, é uma rua. E aqui tem uma porta, alguma coisa aqui, isso realmente rasga o pneu se passar por aqui. Então, Sandro, a situação aqui é mais grave do que aquele vídeo mostrado pela moradora, pela diva abaixo que eu estou aqui com ela. Ô, diva, como é que é a situação de morar aqui nesse bairro? Então, a gente que depende da infraestrutura, né, do asfalto, do bairro, né? Eu não sei nem o que eu te digo, mas eu estou nervosa. Há quanto tempo que não passa aqui alguém para arrumar o que é prefeitura? Faz uns cinco meses. Cinco meses que a situação, depois de toda aquela chuva que nós tivemos, não foi feito nada? Isso, nada. E você como moradora, pagadora de impostos, como é que você se sente? Lesada. Se sente lesada. Eu estou aqui com outro morador, Sandro. Esse aqui é o Edson de Oliveira, que também é morador aqui. Ô, Edson, você já teve pneu furado aqui por causa dessa rua? Vários pneus. Quatro pneus furados, arrebentados. Já, há um tempo que você mora aqui, você perdeu quatro pneus? E você paga imposto? Tem que pagar, né? Aqui é regularizado, ó, Sandro. É regularizado aqui. Os moradores pagam o IPTU, viu, Sandro? É regularizado. Já foi irregular, mas a prefeitura regularizou. E tem um outro caso aqui, Sandro. Pasme. Olha. O senhor Décio, Décio José de Souza, ele é cadeirante. E se fala tanto em acessibilidade, senhor Décio, como é que você faz para andar com a cadeira aqui na rua? Eu tenho que subir com uma enxada e tampando pedaço por pedaço, para mim poder passar. E muitas das vezes que eu vou tampar, eu caio dentro do próprio buraco. E não tem ninguém. Eu já liguei lá, eles não vêm. Quando eles vêm aqui, eles dão amassado e somem. E não faz o serviço perfeito. Mas a gente praticamente aqui está abandonado. Ô, Sandro, você vê a situação aqui do cadeirante, Sandro? Não, é triste, né? Bem, o cadeirante não tem acessibilidade. Meu Deus. E ele, e o senhor paga IPTU aqui? Pago IPTU. Faz muitos anos que eu estou pagando IPTU. Inclusive, eu liguei lá reclamando, eles perguntaram para mim quem sou eu. Falaram, você paga IPTU, mas não vem ao caso de não arrumar a tua rua aí, tem outras prioridades. Eu só esqueci de pegar o nome do rapaz para me falar o nome dele. Porque, além de a gente sofrer aqui, a gente passa humilhação. A gente é humilhado. Quando você pede, você é humilhado. Quer dizer que o senhor pediu lá e a prefeitura falou quem é o senhor na fila do pão? Quem sou eu, que tenho mais prioridade aí para fazer que eu ficasse na fila. Ô, Sandro, uma outra situação que a gente pôde observar aqui, que eu vou perguntar ao Décio, é o seguinte, Sandro. Esse bairro, que é o Santo Edivirges, também conhecido como Limão, o antigo Limão, fica aqui na Zona Norte de São José do Rio Preto e há algum tempo que ele foi regularizado. Que foi regularizado e passou a ter a cobrança do IPTU. O que mudou depois que passou a cobrar o IPTU? Abriu mais buraco, não mudou nada. Piorou, porque antigamente, antes de eu pagar o IPTU, tinha a estrada beleza. Comecei a pagar o IPTU, agora só tem buraco. Só tem buraco, mais nada. Ele vem aqui dar uma ajeitada e sombra. Viu, Sandro? É. Tá aí, Sandro. Olha, que absurdo, né, Tedesco? A gente tá vendo, né? A gente poderia ficar falando mais com os moradores, mas o recado já foi dado aí. E agora é com a prefeitura. No mínimo, ir lá com uma máquina, com a patrol, é isso, pra recuperar até chegar o asfalto. Não sei quando que vai chegar. Mas eles estão pagando o IPTU, eles têm o dinheiro. O dinheiro deles é o mesmo da pessoa que mora em bairro nobre. Aqui de São José do Rio Preto, tá pagando pelo imposto, né? Tem o direito, sim, de ter o benefício. A gente vai ficar de cima desse caso e de outros. Aqui em São José do Rio Preto, na região, é o nosso repórter do povo, nas ruas, dando voz à população, né? Botando a boca no trombone. É esse o nosso papel. Vamos pra um rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com muito mais notícias. Até já. De volta com o primeiro impacto, meio-dia, 27 minutos. Repórter Melissa Alcântara tem mais detalhes pra gente a respeito do acidente ocorrido hoje cedo com uma van entre Votoporanga e Cardoso. Mel, é com você. Sandro, nesse momento, seis vítimas desse grave acidente estão aqui na Santa Casa de Votoporanga. Três delas estariam aí em estado gravíssimo. Algumas estão passando por cirurgia. Agora há pouco eu conversei com o irmão de uma dessas vítimas. Ele contou que a irmã dele ficou, assim, bastante machucada. teve as duas pernas quebradas, vários órgãos também com problemas, com hemorragia. E, nesse momento, estaria passando por cirurgia. Eles são de São José do Rio Preto. Ficaram sabendo logo cedinho do acidente. Correram pra cá e contou que, claro, a família está toda muito assustada, com muito medo de que alguma coisa de pior aconteça. Estão aguardando, então, o término dessa cirurgia. Na Santa Casa de Cardoso ainda tem três pacientes. dois deles devem vir aqui pra Santa Casa de Votoporanga por conta aí da gravidade dos ferimentos. E um terceiro vai pra um hospital particular também aqui de Votoporanga. Na primeira entrada, eu disse que a gente traria aí imagens do local desse acidente. Tudo indica, Sandro, pelo que todo mundo está conversando aqui, é que teria sido mesmo uma ultrapassagem ali nesse ponto da Pericles Bellini. O motorista da van teria tirado pra ultrapassar um ônibus e aí teria se assustado com o carro que vinha no sentido contrário. E aí teria quase que voado ali pra área de barranco. Eu falo voado porque as árvores estão quebradas e aí essa van teria rodado várias vezes e por isso os passageiros ficaram aí com esses experimentos tão graves. Duas meninas morreram no local. E um detalhe, Sam, essas pessoas vêm todos os dias de Cardoso pra Votoporanga pra trabalhar, pra estudar e normalmente vêm de ônibus. Mas por conta aí do fim de ano, muitas pessoas já não têm vindo mais pra escola, não é? Pra ETEC e também pro Colégio Unifev. Então eles estão vindo nessa van que não é comum deles. Vieram nessa van e hoje seria o último dia de aula na ETEC, que já seria a entrega do TCC e já seria o encerramento do ano letivo e infelizmente com essa tragédia, Sandro. Meu Deus, que tragédia. A gente vai continuar acompanhando com as nossas equipes. Muito obrigado, Mel, por sua participação, viu? Bom, a gente tá encerrando aqui o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado pela audiência nesta quarta-feira. Saúde e paz pra todos vocês de casa. A gente se encontra amanhã às 11 horas da manhã. Música